Visualização de conceitos É possível visualizar seus conceitos de duas formas. A primeira é clicando no ícone de perfil e em seguida em Conceitos Avaliações. Uma lista com todos os componentes curriculares ao qual você está matriculado será exibida. Selecione o componente curricular desejado e será exibido os conceitos recebidos em cada uma das atividades do componente curricular. Você também pode visualizar seus conceitos através do componente curricular. Dentro do componente curricular desejado, clique em Conceito Avaliação. Será exibido os conceitos recebidos em cada uma das atividades do componente curricular. Lembrando que, desta forma, você só visualiza os conceitos referentes a este componente curricular específico. E aí